Grande abraço para você que está curtindo o canal do Fabio Fiderics, mais um vídeo pintando aqui para falar de Raquel Chirazade. Olha, uma mudança no clima no interior de São Paulo, muito calor nos últimos dias, agora um pouquinho de chuva, um ventinho, um pouco gelado, o bichinho do Han Han já está me pegando aqui, mas tudo bem, vamos lá. Olha, é o seguinte, só vou pedir a sua colaboração antes de falar da Raquel. Claro, seu like, seu joinha é muito importante e também a sua inscrição aqui no canal do Fabio Fiderics, tá certo? Aproveita e ativa lá o sininho em todas para receber os avisos quando pintar um vídeo novo. Olha, a Raquel Chirazade, sempre polêmica aí nos últimos tempos, participou da Fazenda, foi eliminada ali logo de cara, né? Uma das primeiras eliminadas do programa e ela deu uma entrevista para o Flow, né? Que hoje é, sem dúvida nenhuma, se não for o maior, um dos maiores canais no YouTube, canais, podcasts, né? De entrevistas, e ela falou muita coisa, mas o que me chamou a atenção, eu vi a informação em alguns sites, vou dar uma observada lá e tal, foi o momento que ela fala sobre o jornalismo do SBT, é verdade. A Raquel, que foi contratada pelo Sistema Brasileiro de Televisão, todo mundo se lembra, porque dava as suas opiniões, né? Em outras emissoras, chamou a atenção do SBT, mas teve aquela polêmica, né? Aquela entrega de troféu à imprensa, quando o Silvio Santos disse que ela foi contratada apenas para ler notícias, para apresentar, né? As informações e não para opinar, uma coisa meio polêmica, teve a questão do processo, né? Ela chegou a processar o SBT, não obteve sucesso, o SBT também ameaçou processá-la devido a algumas coisas que ela falou lá na Fazenda, mas o que chamou a atenção, pelo menos na minha opinião, foi o momento em que ela fala que ela tem um pé no jornalismo e um pé no entretenimento, né? Ela tinha o objetivo de fazer outras coisas do SBT e não foi muito aproveitada, não foi bem aproveitada, segundo a Raquel Scherazade. Ela participou de praticamente todos os programas do SBT, ela cita isso durante a entrevista no Flow, participou, participou do programa Silvio Santos, da Eliana, tirou o chapéu lá no, aquele quadro, né? Tirou o chapéu lá no Raul Gil, enfim, participou, né? De Celso Portioli, tomou tortada na cara, quer dizer, já participou de tudo e ela tinha o objetivo, né? De apresentar algum programa, ela tinha o objetivo de fazer entretenimento, mas não foi aproveitada, não teve essa oportunidade, não acreditaram no potencial dela, isso, né? Opinião dela lá no Flow. E aí teve aquele momento que ela falou, né? Que o SBT, e eu já falei isso aqui, hein? Isso é uma coisa que eu já falei aqui no canal, que a Rede Globo é o canal das novelas, né? O canal da teledramaturgia, porque a Globo às vezes ela compra direitos esportivos e joga lá pro Sport TV, esconde o evento, né? Só pras outras emissoras ficarem chupando o dedo ali, tira eventos de outras emissoras e não transmite, porque na verdade, realmente, a Globo sempre foi, e só acompanha a Globo desde lá do início dos anos 80, final dos anos 70 ainda, né? Tô com o meu 5.2 aqui, então a Globo sempre foi novelas, né? Tanto é que você vê a quantidade de novelas que a Rede Globo exibe, né? É a tarde, é a noite toda, além das minisséries, né? Que hoje não tem tanto, mas faziam muito sucesso lá nos anos 80, na década de 1990 também, é o canal da teledramaturgia da Rede Globo, né? E o SBT, como disse a Raquel Scherazade, e eu também já falei isso aqui no canal, é o canal, é a emissora dos programas de auditório, é ou não é? Do entretenimento. Só programas de auditório, você conta quantos tem no SBT, né? Fora os que não estão mais no ar, desde Hebe Camargo, de Flávio Cavalcante, tem lá hoje a Patrícia fazendo o programa do Silvio Santos, né? Que é o programa do Silvio, programa de auditório, no domingo todo, lembra? Quando era o domingo todo, você tem Raul Gil, você tem, já teve Serginho Grossman, você tem, queira ou não queira, Danilo Gentili, apesar de ser um talk show, mas também é o programa de auditório, Raul Gil, já falei, o Celso Portioli, né? Com o seu domingo legal, tinha o Gugu Liberato, né? Já começou lá com Viva a Noite, lembra? Lá nos anos 80, tal, 82, aí, início da década de 80. Então, tô citando alguns aqui, tem mais programas de auditório que eu não tô nem me lembrando aqui que o SBT tem, né? Então, são vários, vários e vários programas de auditório e ela tinha esse objetivo, né? Quando trabalhava no Sistema Brasileiro de Televisão de apresentar, né? De fazer alguma coisa no entretenimento, mas ela não teve oportunidade e aí ela diz que, né? Isso criou uma certa polêmica aí, né? Você vê no site e tal, nas redes sociais, olha o que ela falou do jornalismo do SBT, né? Ela que foi âncora do principal telejornal da emissora, ela disse que no jornalismo do SBT é fraco, né? O jornalismo do SBT é fraco, é pouco, né? Ela disse que é fraco, é pouco, é pequeno, foram as palavras que ela utilizou, né? O jornalismo é pequeno, é pouco, é fraco. Então, foi nesse sentido, né? Que ela disse, mas... As palavras estão aí, né? Depois que você fala, meu amigo, já era e as redes sociais começam a repercutir, e começa a bombar, e realmente ela disse isso, né? O que eu posso interpretar, né? Que ela quis dizer que o jornalismo do SBT não é prioridade da casa, a prioridade são os programas de auditório, como na Rede Globo a prioridade são as novelas, a teledramaturgia. Então, é isso que ela quis dizer. Mas como ela já processou o SBT, tem toda essa polêmica, né? A Fazenda também já disse coisas ali que não agradaram, né? A diretoria do SBT, até houve uma ameaça de processo, né? Não sei se isso vai acontecer ainda ou não, acredito que não, né? Porque já passou um tempinho, de repente. Mas, é isso. Então, pra ela, o jornalismo do SBT não tem a devida atenção, né? O SBT tem outros... outro foco, digamos assim, outro foco, que é o entretenimento, que são os programas de auditório e não o jornalismo. Então, é claro, né? O pessoal vai repercutir essa frase dela, que o jornalismo, então, do SBT é pequeno, é pouco, é fraco. Então, foi isso que a Raquel disse aí de importante, pelo menos nessa parte, né? Que ela fala do SBT, lá no Flow, né? Que é um baita de um canal de YouTube aí, de podcasts, de entrevistas, fantástico, né? O Flow. Bom, galera, é isso aí. O que você acha? Você acha que concorda com a Raquel Chirazade? Você acha que o jornalismo do SBT realmente é fraco? É pequeno, né? Pouco? E o canal pensa muito mais no entretenimento, pensa muito mais na questão dos programas de auditório, acha que a Raquel realmente não foi aproveitada, né? Ela disse que merecia essa oportunidade, mas não teve lá no canal do Homem do Baú. Galera, manda aí seu comentário, deixa seu like, faz inscrição no canal, colabora aí para o crescimento, né? Aumentando aí as visualizações, aumentando o número de inscrições, para a gente continuar sempre aqui trazendo informações da TV, do rádio, da internet, do que está rolando no YouTube, né? O YouTube cada vez crescendo mais. Manda ver, galera. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!